O cenário epidemiológico das arboviroses, dengue, zika e chikungunha em Minas Gerais preocupa as autoridades em saúde. Em Governador Valadares, por exemplo, a realidade não é diferente. Os agentes de endemias fiscalizam casas e estabelecimentos. Os números assustam. 503 pessoas perderam a vida por complicações provocadas pela dengue nos cinco primeiros meses deste ano em Minas Gerais. A doença é uma das transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, um inseto pequeno, mas que dissemina também chikungunha e zika vírus. Os dados do governo mineiro mostram ainda que esse total de mortes já é quase a metade do registrado em 2022. Ano considerado recorde em números de casos. Em Governador Valadares, os agentes de endemias apertam o cerco contra o mosquito. As visitas acontecem diariamente para reduzir o índice de infestação na cidade. Devido ao primeiro lira, nós estamos com o índice de infestação 12,6. Então o índice é muito alto, que o ideal é permitido, é abaixo de 1%. Então ainda nós precisamos da colaboração da população, porque o índice continua alto. Nós realizamos o segundo lira, agora estamos esperando as análises das amostras, né, para a gente poder saber o resultado. Se está aumentando ou se está diminuindo devido ao primeiro lira que nós fizemos. E ainda a gente tem encontrado nas casas, a gente tem encontrado foco. Quando as casas estão fechadas ou os moradores não permitem a entrada dos agentes, o sinal amarelo de atenção vira sinal vermelho para a fiscalização. Infelizmente, nós ainda temos uma resistência de entrar nas casas, né, o morador tenha medo que seja um falso agente, mas a gente precisa que o morador confie nos agentes para poder deixar os agentes realizar o trabalho, porque os agentes estão preparados para poder realizar esse trabalho. Senão fica difícil, só os agentes realizando o trabalho fica difícil. Então a gente pede o apoio da população também para nos ajudar a combater esse mosquito maldito. O neto da dona Leuvalda está com suspeita de dengue. A avó conta que nesses 16 anos em que mora nessa casa, toma todos os cuidados necessários para que não haja proliferação do mosquito. A aposentada lembra que essas precauções devem ser bandeira de todos, já que o mosquito não respeita muros e nem cercas. Ralos de banheiro, caixa de gordura, a gente tem que estar sempre limpando, porque é água que fica parada aqui. Aqui tem esse tanquinho de lavar pano de prato, depois então lava mais alguma coisa pano de chão, mas cai tudo aqui dentro, vai tudo embora, então é meio difícil. De acordo com o controle de endemias, pelo menos 90% dos focos do mosquito Aedes aegypti está dentro das residências. E medidas simples, como essa aqui, ó, da dona Maria, que é de lavar pratinhos, recipientes com água, fiscalizar constantemente alguns locais possíveis de ter o foco dentro de casa, evitam que o mosquito nasça e que também se prolifere. Não deixa água parada em lugar nenhum. O vaso ali mesmo que não usa, eu dou descarga duas vezes por semana. Ideias simples e com bons resultados, como essa feita pelo senhor Newton, merecem ser compartilhadas. A água que sai do ar-condicionado, que poderia estar acumulada em algum local, gerando um ambiente para o mosquito, é condicionada corretamente neste tonel. No jogar no quintal, nós colocamos esse balde, que aí a água desce do ar-condicionado e cai dentro do balde e joga no tanque. E é tampado, né? É tampado, porque se deixar entornar, se deixar encher, ela retorna para o ar-condicionado e cai dentro do quarto. Nós não podemos deixar aberto por causa da dengue, né? Aí nós deixamos sempre fechado. Aí quando ele está encher, se não está cheio, a gente joga no tanque que aí ela desce o esgoto.